Oi, meu nome é Marisol Ribeiro. Eu sou a Priscila Carvalho. E nós somos convidadas aqui pelo site Mexido de Ideias para apresentar um pouco para vocês sobre os nossos gostos em relação ao café. Nós somos atrizes e todo mundo sabe que ator não ensaia sem café. É verdade. Para começo de conversa. Nas apresentações que eu estou fazendo agora, sempre na coxia tem o café. Já aconteceu de entrar ator, principalmente atores mais velhos, na sala de ensaio e se não tem uma garrafa de café, ele não ensaia. Eu ensaio sem café, eu prefiro com, mas se eu tiver que ensaia assim, eu ensaio. Essa história do café começou quando eu fui morar nos Estados Unidos, que vamos combinar, não é um lugar que tem bom café. Não, ele é aguado, né? O café americano geralmente é aquele café cheio de água. E aí lá eu comecei a tomar baldes de café. Aguado mesmo. Aguado. A única coisa que eu tenho saudade de café fora daqui, que é café com creme. Sabe aquele leite grossão? É, o cremão mesmo, né? Eu sempre peço para tirar, eu nunca nem experimentei, porque eu tenho medo de gostar. Entendeu? Porque deve ser muito feliz. É bom, né? É bom. Atenção, senhores, no momento histórico, o Marisol botando creme no seu café pela primeira vez. Eu tenho, isso já faz um tempo, mas eu tenho que acordar, passar o café, deixar o café passando, daí eu desço, vou na banca, compro o jornal, volto, daí ferveu, couro o café e tomo o café além do jornal. Exatamente assim. Sabe o que eu estou tomando muito? Caputino de pó. Eu gosto mesmo, sabe? É bom aquilo, né? Ele é cremoso, ele é gostoso, né? Parece que você está comendo um doce. Então, eu gosto de botar só um pinguinho de água, misturar bem, e comer ele bem o pastoço. Ah, tipo leite em pó. Você come o caputino em pó. É. Eu não posso fazer isso. Acho que aí é pior, né? Tem coisas que eu prefiro não saber. Ai, gente, obrigada. Adorei compartilhar com vocês aí essas curiosidades, né? Gente, obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer a conversa. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Obrigado.